Oi, tudo tranquilo? Aqui é a Briana Teixeira e depois de conversar com o sensacional Thiago Rubens sobre como fazer essas pequenas alterações nos anúncios, na cópia, nas imagens, enfim, dos anúncios, eu espero que você esteja preparado para ter uma aula muito, muito, muito importante também. Vamos falar um pouquinho sobre como vender um para um. Isso é muito importante, isso é extremamente importante para você. Porque, mesmo que você esteja até mesmo trabalhando com tráfego pago, como o FaceEdge, por exemplo, e principalmente se você está trabalhando com tráfego pago, porque você provavelmente está deixando o dinheiro na mesa, está queimando o dinheiro, torrando o dinheiro, se você ainda não sabe como vender um para um. E você pode estar se perguntando, Brenda, como tem técnicas que me fazem vender por mensagem? Qual é o grande segredo que você tem? Quando eu me preparo para vender para alguém ali nos comentários, ou quando eu chamo alguém no inbox, no privado, para conseguir vender um produto. Bom, eu quero falar com você que, assim como no anúncio, por exemplo, assim como a gente pensa na coerência de um site, é muito importante e mais importante é que você crie uma confiança com quem você está falando. E como você faz isso? Uma dica que eu te dou é lembrar da frase, o cliente tem sempre razão. Por quê? Mesmo quando o cliente for grosso com você, mesmo quando o cliente chegar irritado, mesmo quando ele quiser descontar todas as angústias da vida dele em você, você vai ser um excelente vendedor ou vendedor. Você vai ter educação e calma e paciência para poder tratar ele como você gostaria de tratar alguém da sua família, por exemplo. Primeiro, pense em como você chama alguém da sua família, ok? Você não vai falar com essa pessoa de uma forma muito distante, ok? As pessoas mais próximas de você. Você vai tratar elas pelo nome, certo? Ou de uma forma que seja, tipo, hiper respeitosa, mas aí não é o caso, aí é a sua família mesmo, ok? Tipo, quando você chama sua avó, pré-avó ou senhora, enfim, ok? Então, pensa no cliente como alguém próximo que você gosta, que você conhece, que você confia e que também confia em você. Então, fala para ele, para ela, chama ele e ela, mesmo na mensagem, pelo nome, pelo primeiro nome. Ou pergunta como gostaria de ser chamado ou chamado, ok? Então, vamos lá. Quando você chama alguém pelo nome, você, de cara, já cria um laço um pouco mais forte com essa pessoa, porque você personaliza a sua mensagem e também trata ela por como ela gosta de ser tratada. E, geralmente, nas redes sociais, as pessoas já colocam o primeiro nome ou o apelido, enfim, aí você pode aproveitar isso para tratar essa pessoa como ela merece ser tratada, ok? Então, já chama pelo nome. Isso já vai te dar alguns pontos aí. Eu lembro de uma vez que eu tive que ligar para alguns clientes há um tempão atrás, quando eu estava começando o marketing. E aí, sempre que eu falava com esses clientes e falava o nome deles, eles sorriam no telefone. Dava para ouvir eles amaciando a voz no telefone. Isso porque o nome realmente tem um impacto muito positivo na gente. Isso já me facilitava a vida quando eu tinha que conversar com eles, extrair as informações, as histórias e vender. Tá bom? Então, aproveita realmente o nome, tá? Outra coisa que é muito importante de você fazer quando você for conversar com o cliente, é se mostrar disponível e mostrar que você está ali para ajudar. Então, uma técnica que você pode usar é a cada mensagem que você for pedir algo, ou seja, pedir para o cliente clicar no link, pedir para o cliente que ele envie a foto do comprovante de pagamento para você. Você se coloca disponível para ajudar. Então, é fulano, para facilitar e você receber um link e entrar no site com desconto exclusivo, clica no link que eu vou deixar para você aqui embaixo. E aí você coloca o link e então você pode mandar a mensagem. Já que você pediu, você manda qualquer coisa que você precisar, eu vou estar aqui para te ajudar, ok? Ou se você tiver alguma dúvida, pode deixar que é só me chamar, ok? Então aí você vai falando com essa pessoa e já deixando claro para ela que a todo momento você está ali disposto a ajudar. Com essa dica, vem outra dica. Sempre crie perguntas durante a conversa. Digamos que no anúncio, a Maria do Carmo colocou lá, eu quero muito comprar, mas não sei onde clico. E aí você resolveu ajudar a Maria do Carmo lá, respondendo o comentário dela e levando ela para o inbox. Então você falou no comentário, Maria, vou te chamar no inbox. E aí você chama a Maria do Carmo no inbox. Quando você chama a Maria do Carmo no inbox, você coloca para ela. Maria, você já... Eu vou verificar aqui para você o link certinho para você já ir direto para o site com desconto, ok? Ou na promoção especial, enfim. E aí você coloca para a Maria no final dessa frase, ok? Você não fala para ela, olha, eu vou te enviar o link. Não, você fala para ela, eu vou te enviar o link, ok? Por quê? Você então está pedindo e fazendo com que esse lead responda de novo para você. E aí você vai fortalecendo esse relacionamento. Quando você coloca, ok, tudo bem, essas perguntas que vão fazendo com que tenha que responder, você vai deixando o lead mais tempo com você. E confiança é como um cofrinho. Confiança, relacionamento, você vai depositando informação ao longo do tempo. E quando você vê, aquele cofrinho ali já está cheio e você já tem um bom relacionamento realmente. Então vai fazendo isso. Vai criando tempo com esse lead, tempo com esse cliente. E se coloca sempre à disposição. Por quê? Dessa forma, quando a Maria do Carmo lá, ela tiver uma dúvida na página, seja lá, sei lá. Se ela não quiser comprar nesse momento, porque ela tem dúvida, se pode parcelar no boleto, ela não vai simplesmente fugir da página e não vai se perder na história. Entendeu? Você não vai perder esse lead. Se ela tiver alguma dúvida lá na hora de entrar na página, de comprar no site, ela vai falar com você. Porque você já se colocou à disposição. Você não é só um vendedor tentando vender. Você é uma pessoa querendo ajudar. Outra estratégia é que você use sempre a boa vontade do ser humano. Então, fala para essa pessoa o quanto você quer ajudar ela. O quanto a marca quer ajudar ela. Então, quando você falar com essa pessoa, você pode usar a reciprocidade, que é um dos gatilhos mais poderosos que existem. Então, em determinados momentos da conversa, quando, por exemplo, você sentir que a confiança está sendo um pouquinho abalada, ou que essa pessoa está tendo muitas objeções que não podem ser respondidas naquele momento, que não foram respondidas naquele momento ainda, você pode falar para ela sobre o quanto você quer ajudar, sobre o quanto a marca quer ajudar. Falando, por exemplo, Maria do Carmo, que é o nosso exemplo aqui, que é essa pessoa hipotética, esse lead, esse contato, enfim, que a gente criou aqui agora. Então, você pode falar para ela. Ô, Maria do Carmo, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. E eu quero te falar que eu vou te responder todas as suas dúvidas, porque o meu maior compromisso nesse momento é ajudar você. Eu trabalho, respondo, falo, converso com milhares de mulheres que passam pela mesma situação que você está me encontrando aqui. E não só o meu compromisso, como o da marca XYZ, que é a marca que você está promovendo, ou a marca do produto XYZ, enfim, ajudar essas mulheres a terem cabelos mais saudáveis, a conquistarem um corpo bonito, um corpo sexy, um corpo confiante, recuperarem a autoestima, a se inserirem no mercado de trabalho, sei lá, a transformação que for. Mas aí você está falando com essa cliente, mostrando para ela que você é um ser humano que quer ajudar outro ser humano. E só aqui nessa mensagem que eu acabei de falar para você, falando das milhares de clientes e usando o time inteiro, a gente tem duas outras estratégias muito importantes também quando você está trabalhando na venda um para um. Quais são elas? Usar a compreensão do cliente, ok? Conectar com o cliente falando eu entendo você, isso não é culpa sua. Digamos que o cliente ele vem falar com você, por exemplo, que acha que o seu produto é picaretagem, que não funciona, que é uma enganação, que ele já testou um milhão de dietas diferentes, que ele já testou um milhão de cosméticos diferentes, que ele já testou um milhão de métodos diferentes e não deram certo e que o seu produto não vai dar certo também. O que você faz nesse momento? Você não fala para esse cliente que ele está errado, que ele é picareta, que ele que está usando a internet para falar mal do seu produto, da sua oferta, para colocar em jogo o seu trabalho, não. O que você fala com esse cliente? Você fala para ele, eu entendo completamente a sua opinião. Eu entendo completamente o que você acha, o que você pensa. Não é culpa sua. Realmente, muitos produtos no mercado enganam os seus clientes. Provavelmente, todos os produtos que chegaram até você, até hoje, tinham nada. Mas esse produto, Maria do Carmo, que eu estou te falando e que eu estou promovendo aqui agora, ele é diferente. Por causa disso e disso e disso. E aí, você vai adaptando a conversa, tá? Para os diferenciais do seu produto. Então, aí, você já falou com essa pessoa quais são os diferenciais do produto, já conectou e já comprovou. O ideal é que você sempre una esses gatilhos, essas estratégias de conexão, de aproximação, de coerência, com argumentos. Então, você une isso a uma prova social, você une isso a uma advertorial, você une isso a um vídeo de um especialista falando. Então, você conecta, usa. Eu te entendo, realmente, se isso mais está aqui, é o que eu posso te provar, tá bom? E aí, você vai unindo essas estratégias que vão conectando com argumentos que sejam, que comprovem, que fortaleçam realmente o que você está falando. Outra estratégia muito importante é a questão da prova social. Então, além de você trabalhar bastante imagens, vídeos de clientes que já usaram, de clientes que já deram seus depoimentos, você também pode usar números, por exemplo. Se você tiver dados do produto, como, por exemplo, o número de clientes até agora, usa esses dados, usa tudo que você reunir aí de prova social durante a conversa, tá? Quando é a hora de colocar uma prova social? Quando é a hora de colocar um depoimento? Quando é a hora de falar quantos clientes tem? Quando encaixar? A prova social, ela é muito importante, porque ela vai funcionar tanto como prova, para os argumentos que você usou, quanto para despertar o interesse do cliente pela venda, pelo produto, pela oferta realmente, porque ela vai ver que outras pessoas já testaram, já aprovaram de verdade. Então, usa bastante a prova social. Espero que você esteja anotando tudo, porque eu vou falar de outra característica muito importante para você usar na hora da venda um para um. A gente já está quase terminando, mas vamos lá. Cada pedacinho é muito importante. E no final, eu vou te dar um roteiro aí, ok? Para você seguir. E aí você vai adaptando sempre para a sua conversa e para a sua forma de convencer e lidar com o seu cliente, tá bom? E para a sua situação também. Outro ponto importante, seja específico, tenha especificidade. Não fala só, eu estava conversando com uma cliente tal hoje. Fala, eu estava conversando com a cliente Maria Rússia, hoje, lá pelas 4h30 da tarde. Seja específico, ok? E aí você manda, por exemplo, a imagem, o print da conversa com a sua cliente que você vai usar de prova social, tá? Para mostrar para a Maria do Carmo que tem outros clientes que passam pela mesma situação. Quando você for citar números, seja específico. Não precisa ficar forçando tanto isso, ok? Mas, seja específico, falar os nomes, falar os números, as datas, traz para você uma confiança maior no que você está falando, tá bom? O penúltimo ponto importante, antes do último ponto, antes do roteiro, é a coerência, o compromisso. Use a coerência, o compromisso, enfim, com o seu lead, com o lead que você estava falando ali naquele momento, para lembrar ele que você está ali para ajudar a ele, porque ele tomou uma ação para você fazer isso. É muito raro que a gente tome uma atitude e vá atrás de um lead frio, né? Leads frios, eles são menos usados e costumam converter, dá mais trabalho para converter. Então, geralmente, o lead está quente e ele tomou alguma ação para que você entrasse em contato com ele, mesmo que fosse responder ao comentário e mostrar interesse, ok? E você pode usar isso para lembrar a ele que você está ali porque ele pediu, digamos assim, e para lembrar a ele de que tudo naquela conversa é para que ele fique melhor. E não só para que você venda, porque você pode conversar com qualquer outra pessoa. Você pode gastar o seu tempo, investir o seu tempo com qualquer outra pessoa, mas você escolheu aquela pessoa, aquele lead, aquele contato para tratar naquele momento. Então, usa a coerência, usa o compromisso. Como? Digamos que seja um contato que correspondeu ao anúncio seu, tá? Nos comentários. E aí, você chamou esse contato para conversar. Você falou, para educar, vem cá. Vamos papear um pouquinho, vamos conversar. Então, quando você chama essa pessoa, você fala para ela, Oi, fulano de tal, porque você já aprendeu a usar o nome da pessoa para chamar. Eu vi aqui que você tem interesse por transformar a sua vida, tarananananana, ter as transformações do produto. Posso esclarecer as suas dúvidas? Ou, vou esclarecer todas as suas dúvidas, ok? Ou, eu estou aqui para te ajudar, ok? Então, você usou esse compromisso. A pessoa, quando ela olhar e vir naquela mensagem que você sabe que ela teve um compromisso, que ela pediu por aquela conversa, ela vai te responder. raramente ela vai virar as respostas para você não te responder, porque ela está vendo que é humano e que é uma pessoa que perdeu o tempo dela, digamos assim, para conversar, para conversar com o contato e ajudar o contato e ajudar o cliente. Então, usando o compromisso, você tem uma coerência sempre na conversa e você se coloca posicionado, você se coloca inteligente, tá? O último ponto para você usar é a personalização da sua conversa. Então, sempre que você tiver uma informação extra, uma informação bônus ali sobre a pessoa que você está trabalhando sobre o seu cliente, usa isso a seu favor, tá bom? Digamos que esse cliente deixou alguma informação nos comentários, tá bom? Por exemplo, o produto fala sobre emagrecimento, digamos assim, e aí o cliente falou que ele tem hipotiroidismo e por isso é difícil para ele emagrecer. Na conversa, você pode trabalhar isso que é um ponto de informação que você tem sobre o cliente, ok? Para conectar. Então, você pode falar que você conhece alguém que tem esse distúrbio hormonal e você sabe o que é passar por isso porque aí você vai conectando e você vai deixar essa conversa muito mais interessante, muito mais pessoal. Então, cada vez que você personaliza a sua conversa, você vai deixando a sua conversa com mais conexão, mais íntimo, mais próximo, ok? Foi bastante informação até aqui e por isso eu acho super justo que a gente conecte todos os pontos em um roteiro aí para você usar, tá bom? Então, eu vou te dar um roteiro com quatro passos simples, simples de você usar e depois eu tenho ainda uma dica extra, uma dica bônus para que você sempre lembre na hora de você conversar com o cliente. Então, vamos lá. Um roteiro fácil, simples, prático, eficiente, adaptável para você usar em várias situações é compromisso, reciprocidade mais conexão, prova social, CTA ou chamada para ação mais conexão. Compromisso, por exemplo, o contato ele chegou porque reservou o boleto, não pagou ainda, ou seja, reservou o produto, não pagou ainda, ou seja, reservou o produto, tá? E você está esperando que ele pague o boleto. Para você chamar esse cliente você pode usar o compromisso, falando por exemplo, fulano de tal, vi que você reservou o produto XPTO, tá bom? Depois, você usa reciprocidade mais conexão, você se apresenta, e fala para esse cliente que você está disposto a ajudar o que ele precisar. Você pode usar reciprocidade mais conexão na mensagem, por exemplo, eu sou a representante Renata do produto XPTO. Eu estou aqui para te ajudar em todos os passos. Posso falar com você por aqui mesmo? Por mensagem aqui mesmo? E aí, você está usando reciprocidade porque você está com uma estrela disposta a ajudar essa pessoa e você também está usando conexão porque você já se apresentou, já falou o seu nome e aí é legal que você use se for uma cliente mulher ou que você se apresente como uma mulher, que seja uma representante mulher. Então, só que você já gerou reciprocidade porque você já falou para a pessoa que você está disposto, disposta a ajudar ela e você também já gerou uma conexão porque você já mostrou que é alguém próximo dela, que é alguém que está ali falando realmente não é um robô e tal, é realmente um ser humano então você já se mostrou mais próximo dessa pessoa. O terceiro passo é a prova social e na prova social você pode falar que o produto tem tantas clientes que são ajudadas diariamente e que você já falou com tantas clientes ou tantos clientes que já passaram pela mesma situação já tiveram as mesmas dúvidas dessa pessoa porque quando você falar para ela que você está disposta a ajudar essa pessoa disposta ou disposta a ajudar essa pessoa e para ela mandar todas as dúvidas dela e tal faz essas perguntas em aberto essas perguntas que não são direcionadas para que a pessoa ela apresente todas as dúvidas dela e aí então você pode falar sobre prova social e usando a prova social você vai responder adaptando é claro sempre as perguntas você vai respondendo as dúvidas que forem surgindo então você pode usar por exemplo números de clientes ou você pode usar imagens de provas sociais de clientes você pode usar vídeos de depoimentos de clientes que aí você vai entregando para essa pessoa a prova social que ela precisa junto com argumentos do produto e que respondam as dúvidas dela o quarto passo é uma chamada para ação com conexão então você fala que você está ali para essa pessoa que você vai falar com essa pessoa que você está o tempo todo com ela você pergunta para ela no final se está tudo bem se está ok e faz uma chamada para ação que seja clara uma chamada para ação que seja específica como por exemplo clica no link aqui embaixo ok clica no link especial para você não perder nada para você não precisar ficar navegando pela internet eu vou deixar para você aqui embaixo um link fácil rápido que tem a promoção certinha para você aproveitar a última dica é que você sempre mantenha um sorriso no rosto o sorriso no rosto vai tanto ajudar na sua fala se você estiver falando com o cliente pelo telefone por exemplo quanto vai ajudar na sua paciência se você estiver falando com o cliente por mensagem então sempre mantenha o sorriso no rosto e lembre sempre da frase o cliente tem sempre a razão assim você vai conseguir conversar com esse cliente como ele conversa com você você vai conseguir ter simpatia paciência calma tranquilidade para conseguir fazer a sua venda e também vai de bônus aqui para você nunca aceite um não como resposta se você entender acreditar que você vai vender que você vai ter um sim como resposta estudar seguir os passos ter certeza que você sabe fazer esse negócio que dizem que é marketing na internet eu posso te dar certeza que os seus resultados eles vão ser espetaculares porque você vai fazer de tudo para conseguir vender e você vai ter estudado e se preparado para isso então aproveita o roteiro aproveita todas as dicas todas as orientações todas as estratégias que são apresentadas aqui e fica na próxima aula com também sensacional gênio do tráfego gênio do face de ad Matheus Mota eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essas dúvidas até aqui eu espero que você não tenha ficado com nenhuma dúvida e se tiver deixe para a gente que a gente responde e que você aproveite cada conteúdo cada entagem dessa aula para conseguir aplicar e ter os seus resultados converse com seus clientes estude seus clientes conheça bem por mensagem por por vídeo por telefone enfim porque sempre você vai estar progredindo sempre você vai estar crescendo foi um prazer falar com você eu quero saber das suas primeiras vendas e um beijo até a próxima aula para a próxima aula para a próxima aula Obrigado.